Recebi aqui um negócio, não sei o que, apareceu aqui, o que será que é, hein? Eu queria saber, se você adivinha o que é, se você adivinha. Ai, não consigo desculpar, será que é uma coisa? Será que é uma coisa? Não, 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 não. location, não, 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 atenção. Velho barreiro, caramba velho, codinho, cachaça, velho barreiro. Hoje dia primeiro Já não é de manhã Depois do almoço Eu ia fazer uma live Mas eu tô muito cansado Falei que ia saber Que eu mexer com live hoje Não Ano novo Vida nova Tudo novo Agora sim Vai ser top Não vai não Não vai não A gente vai pensar de novo Quem que falou que ia emagrecer Vai lutar pra emagrecer Eu Olá, tudo bem? Quem pensou em mudar Vai continuar pensando E o negócio continua do mesmo jeito Você que não trabalha não Pra você ver No dia seguinte E aí galerinha Que curte os meus vídeos Tá tudo chique aí com vocês Como é que vocês estão? É, a coisa parece que não tá muito buga não, né? Virou o ano Pra nós brasileiros Bom, todo ano que vira Vira daquele tipo, né? Nunca muda nada Mas esse ano Que era pra ter uma mudança Top Das galáxias Acho que não vai virar Muita coisa não Não é pro brasileiro, né? Será, hein? Eu tenho minha última esperança A esperança É a última que morre É O que vai acontecer No dia de hoje Aqui no Japão? Pela roupa que me mandaram colocar Duas calças Duas meias Três camisas O bagulho tá louco A galera hoje Tá afim de dar um rolê Na pista de esqui Levar as crianças Mas que lá não é lugar pra véi Tá louco É muito gelo lá Sinceramente Véi não é pra ir num lugar daquilo Véi tem que ficar em casa Mocosado Eu sei que tem uns véi Radical Que eles se controlam Um pouco mais E comem um pouco menos E é mais magrinho Não tem dor nas costas Não tem dor nas articulações Mas a maioria dos véi É que nem eu Nós não aguentamos Ficar andando no gelo Escorregadio Vai lá só pra ficar Oiando aquele povo Escorregar Não dá pra fazer nada Menos propício pra véio É pista de esqui Mas tudo bem Se é pra alegria da família Nós faz o sacrifício E esse Zé Ruela só reclama Mentira Tô só explicando a realidade Eu tenho uns inscritos No meu canal Que Deus me livre Vocês são muito pé no saco Deus me livre Que farta de entendimento Um dia eu falo da Bíblia Comparando com as histórias De Jesus Cristo Aí eu coloco uns outros Escritores e cito Epicteto Zé Ruela Você tá louco O que tem Epicteto A ver com Bíblia Ô mula Deixa eu explicar Dá licença Só pra você ter uma ideia De quanto tem gente ignorante Outros escritores da época Fora da Bíblia Um monte deles Relatavam as histórias Que tem dentro da Bíblia É isso que eu quero dizer Ô anta de teta Você entendeu qual que é? Outros que não tem nada a ver Que moravam lá longe De onde foi a crucificação E ele era um escritor E hoje em dia Descobriram ele E no livro dele Também fala As coisas que fala na Bíblia O que tem a ver a Bíblia Com esses Quá, 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 quá Vá se danar Você é muito mula Então fica difícil, né? É igual o Flávio Brasil Que tá aí no meu canal Eu sempre falo desse sujeito Porque ele é uma anta, né? E ele é tão burro Que ele troca de nome Troca de figurinha E faz os mesmos comentários Tá na cara Que dá pra saber Que é ele de novo Lembra da churrasqueira Que eu fiz Que eu falei Isso aqui é passar um porco Isso aqui lá Olha o comentário dele Eu não vou achar agora Porque eu tô muito corrido Que o povo quer sair de casa Mas o cara fala Isso aí não dá pra passar Nenhum frango Quá, 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 quá E no final do ano O leitãozinho lá rodando Por que você não fala Um quá, quá, quá ali? Agora você sabe O que ele escreve ali? Esse porquinho aí Tá parecendo mais um piriá Quá, 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 quá Não tem condições De discutir com esse povo Né? Ser Nutella Vai se lascar, mula Mas não era isso Que eu queria falar pra você O que eu queria falar pra você É sobre o Brasil Cara, o povo perde a esperança O povo fica desesperado Mas não é por aí, não A esperança é a última que morre Você sabia que Desde o mundo é mundo As histórias falam de milhões Trilhões de anos Dinossauro Não sei o que lá Mas eu costumo a contar O mundo novo De Jesus Cristo pra cá Sabe? Velho testamento Novo testamento É aí que começa a história do mundo Desde quando esse mundo é mundo Essas coisas vêm acontecendo Moisés, quando tirou o povo do Egito Olha aquela história Que sofrimento, velho E o povo não acreditava E vai pra terra prometida E chegar no meio do caminho O povo Melhor nós voltar pro Egito Lá pelo menos nós comia cebola Batata E aqui nós não tem nada pra comer Mas Deus dava pra eles Comida Maná que caiu do céu Tirava a água da rocha E o povo não acreditava Viu os milagres Mas não acreditava E foi naquele sofrimento Até que aí chegaram na terra certa E aí viu O bagulho tava certo Tava tudo Controlado Ou seja Deus Prometeu E Deus cumpriu E na história do Brasil Também tem Deus aí Tem Deus nessa parada É sério Tem Não é possível Que A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro Com aquela Intimidade com Deus Com aquele Jeito Sempre Adorando Orando Falando das coisas de Deus E defendendo o Brasil Daquele jeito Você acha que Deus Não ia escutar Uma mulher daquela Bolsonaro Ajoelhava Firme Com Deus Você acha que Deus Não ia ouvir Um homem desse O Brasil Milhares de pessoas Ajoelhando Orando Pai nosso Que está Você acha que Deus Não vai escutar isso Eu creio Que escuta Só que Deus Ele faz as coisas No tempo dele Do jeito dele Não adianta A gente ser humano Nós é acostumado Que as coisas Aconteçam em Em segundos Na fração De minuto É pra ser assim Pá pá É Não Deus é mais devagarzinho Por que que Deus age Dessa maneira No meu modo de Refletir Deus age dessa maneira Porque ele nos quer E o que ele quer da gente Maior coisa É a fé E o que é a fé É acreditar naquilo Que você não vê Que você não consegue enxergar Essa é a fé Deus Vai te provando Você entendeu? E se ele fosse fazer as coisas Do jeito que a gente quer Eu estou com Um câncer aqui No celular das quantas Hora pra tirar E esse câncer sai Você teve fé O câncer saiu Mas a sua fé Não foi provada É impossível Agradar a Deus Sem fé Pra provar mesmo A sua fé Como é que é feito? Não Você orou pra tirar esse câncer Eu vou te dar um outro Do outro lado Sabe? E depois Esses dois saem Porque você não perdeu a fé Tipo assim Deus é tremendo Ele fala Tudo que eu estou dizendo aqui Está escrito na Bíblia Não são palavras minhas Ele fala Nós seremos apurados Como se apura o ouro Você já viu como é que apura o ouro? O ouro Como o Zé Ruela fala Só o cocô do louro A coisa mais preciosa É bem apurado Pra poder tirar tudo aquilo E nós seremos feitos Da mesma maneira Por isso que a gente Não deve desistir Nunca Nunca Não adianta Bater contra Deus Às vezes acontece Alguma coisa difícil Que você não queria Você põe a mão na cabeça E fala Mas por que Meu Deus? Por que? Não adianta Perguntar o porquê Pra Deus Ele sabe O que está fazendo E por que está fazendo Sabe? Tem hora que eu paro E reflito Por que que Deus Permitiu Existir o Hitler? Por que que Deus Permitiu Aqueles absurdos Que aconteceu Nessa época Tanta coisa absurda Tanta gente morrendo Milhares Milhares Sendo fuzilado Que sofrimento Pensa nessa época E como eu digo Que as coisas Podem se repetir Vai saber Se essa época Também não se repete Agora Por esses dias Milhares e milhares Hã? Colocado num trem E fazendo Não sei Cara As coisas de Deus Que ele prepara Que ele faz Tudo isso Tudo isso pode acontecer Da pior maneira Que a gente imagina Não sei Mas uma coisa É real Nunca 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 Devemos Perder A esperança Nunca devemos Esquecer Que Deus Existe Ele é a nossa Força As pessoas A sombra A sombra da morte Para poder dizer Isso Sabe o que é andar No vale da sombra Da morte É você estar Numa cama De hospital Você está Com uma fase Terminal Você está Com sofrimento Muito grande Tem gente assim E aí é que nesse momento Que você tem que colocar Ainda que eu ande No vale da sombra Da morte O Senhor Vai me sustentar Esse Deus Ele é poderoso Ele ajuda Ele nos Acolhe Mas a gente Vai sofrer Não é por dizer Que ele vai nos ajudar E vai nos acolher Que você vai viver A vida inteira Somente no bem bom Não Meu filho Não Você pode ir para a igreja Você No cristão Se diz Aceitado A Jesus Se batizar Aí você pensa Que você virou Um super herói Não Aí que vai ficar pior Aí que você vai ter Que enfrentar Mais coisas Difícil na tua vida Lutar contra As coisas Que você mais gosta No meu caso Eu gosto De beber uma cerveja Fazer um churrasquinho Falar umas besteiras Zoeira Coisa itálica Se eu firmo Mesmo Eu vou ter que abrir mão Disso tudo Não é verdade Você é tentado A tomar uma cerveja Eu falo Não Não posso Porque Eu preciso Ir agora Para a igreja Sabe Deixar um churrasco E ir para a igreja Deixar essa vida De espaço largo Para entrar Num lugar estreito Que é o caminho De Deus Então a luta Vai ficar pior Isso que a gente Tem que pôr na cabeça Eu falo Essas coisas Não é para você Eu falo Para mim Também Eu estou Na mesma situação Sua Nós somos Todos iguais É nós Parceiro Não é Não é só Não é só para mim Você fala Porque eu gosto De falar assim Para ficar Meio explicado Você fala 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 Mas você Você Aquelas 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 Meu É eu É você Estou falando De mim Não Estou falando Para você Não Temos que confiar Em Deus Até o último Momento Da nossa vida Não tem Outra solução Você entendeu Ou será que Não entendeu A melhor coisa Que você tem A fazer Vai passar Perrengue Vai ser difícil Ou você vai Sofrer Você vai Ficar doente Vai acontecer Milhares de coisas Na tua vida Pessoas Tentando te derrubar Isso é o que mais tem Pessoas tentando Te deixar para baixo Te enfraquecer É o que mais tem Você tem que passar Por cima de tudo isso E focar somente Em Deus Somente Em Deus Tá certo Eu não sei Qual é a sua religião Se você é católico Se você é evangélico Se você Eu não sei Eu não quero Levantar uma polêmica Aqui sobre religião A nossa religião É Deus Significa Religação Do homem Com Deus Então Eu não sei O que você imagina Com a sua cabecinha Eu só sei dizer Que ele é a nossa Única esperança E a gente tem que Pegar firme com ele Tá certo Companheiro Outras pessoas Dizem Todas as religiões Levam a Deus Sim Todas Todas Sem dúvida Nenhuma Isso aí É verídico Todas as religiões Levam a Deus Todo mundo Vai ter que passar lá Só que lá Vai ter o julgamento Agora não sei O que ele vai julgar Da sua religião É só isso Que eu queria Que você refletisse E eu quero terminar Dizendo que Pra evitar Discussões Sobre o meu Ponto de reflexão É que Tudo que nos leva A Deus É o que eu sempre falo É a palavra Que está escrito Na Bíblia Se você está dentro Daquele Livro da capa preta Com seus atos Tenha certeza Que você vai passar Pelo teste lá Na portaria Se você foge De algum daqueles atos Que está ali dentro Tenha certeza Que você não vai passar Porque ali não tem Pra Deus Não tem tamanho De pecado Tanto faz Você matar um passarinho Como você matar um homem É pecado Pecado é pecado O céu não tem nível Você foi Mais ou menos bom Você fica aqui embaixo Você foi mais ou menos Você fica aqui Não, vai todo mundo No mesmo lugar Um pecadinho E um pecadão Os dois tem o mesmo valor Sei lá O que você pensa Que é pecado Pecado O que quer dizer O pecado É tudo aquilo Que você faz Que é contra a vontade De Deus É pecado Isso aí você resume Em pecado Fumar é pecado Desculpa Você é fumante Lá dentro Está escrito Os viciados Não entrarão No reino dos céus Está escrito Esse reino Agora E aí Você fuma Fumar é o que? É vício? Então desculpa Meu querido Lá no céu Não tem isqueiro E não tem fumo Os beberrão Não entrarão Não entrarão No reino de Deus Pronto Zé Ruela Ficou fora Dessa parada Toma demais Está ferrado Os comilão Não entrarão No reino de Deus Agula Aí Zé Ruela Você se encaixa Nessa Pronto Está vendo Como é que eu falo Para mim Para você Você tem que estar Dentro da ordem Daquele livro É as linhas Da constituição De Deus É a Bíblia Se você estiver Dentro dela Nessa ordem Pode ter certeza Que você vai passar lá Se você não tiver Não vai E o sofrimento Vai ser grande E vamos lutar Para que isso Não aconteça É lutar Para ver se a gente Consegue fazer O máximo Para poder entrar Dentro Do que diz Na palavra Da Bíblia Essa é a nossa Luta aqui na terra É só isso Que eu tinha Para falar para você Não tem outra coisa O tempo está curto Que o pessoal Quer sair E eu tenho que Gravar vídeo E editar E a mão Está congelando Já não estou Com vontade De ir para a esquema Vetequino Então É isso aí O Brasil Teve essa viravorta Mas eu não sei Eu fico Todo tempo Pensando Será? Não é possível? Deus está no comando Eu não sei Se foi Acontecido Assim Ou Deus Vai mover Ou Deus Vai deixar Do jeito Que está Porque já É o fim E Jesus Cristo Já está voltando E Vamos cuidar Das nossas almas Porque Não tem mais jeito Mas A esperança É a última Que morre Eu acredito Que pode dar Uma viravolta Muito grande Eu acredito Eu sempre falei Não Não pode acontecer Isso aí não vai Por isso que eu sempre falava Pessoas perguntavam Pessoas perguntavam Para mim Vai acontecer Vai Não Vai Não Não é possível É muita gente Contra E aconteceu Eu estou achando impossível Ainda Já foi O petista Cacacá Deixa de ser Tantas Zé Ruela Cacacá Eu não sei Estou explicando Nesse vídeo Aqui Que a minha fé É inabalável A esperança É a última Que morre Para Confiar em Deus E ele fazer as mudanças Então Meu querido Você me desculpa Pode pôr quantos Cacacá Você quiser Eu ainda estou Focado em Deus E pode dar Uma mudada Muito grande Nesse país Varunil O nosso Brasil Segue as cenas Do próximo vídeo Que isso fica por aqui Curtinho Porque não tem tempo Agora no feriado Não dá para ficar Gravando o vídeo Eu vou estar congelando Tchau Um abraço Para vocês Tudo de bom Feliz ano novo Mais uma vez Até quando vai Essa história de Feliz ano novo Feliz ano novo Já chega Meu WhatsApp Não para Desse negócio Tchau Tudo de bom Vou reeditar o vídeo E vou para a pista Disque Meu Deus Que frio Tchau Fui Um abraço Confio em Deus Só ele pode nos salvar É E outra coisa Só Jesus Cristo Salva